Como é que você não sabe quem é? Quem? Não é possível que você não saiba quem é. Não é possível. Não acredito nisso, não. Como assim você não sabe quem é? Eu sou uma pessoa que tá lançando um vídeo hoje. De uma música. Marinha mesmo, eu vou falar. É, ela mesma. Meu amor. Oi, amor. É isso, gente. Escolhi alguns aleatoriamente. Espero que vocês tenham se divertido aí. E eu quero saber de você agora. E aí, quer receber uma ligação hoje? Eu quero fazer mais três ligações. Pra agradecer você assistir o vídeo de fã clube. O que que acontece? Vou olhar os directs aqui. E você vai me mandar o print de você assistindo o vídeo no YouTube. Vou deixar o link aqui de novo pra você. E vai me mandar o seu número. E aí eu vou escolher aleatoriamente também três pessoas lá. E vou ligar até o final do dia. Combinado? Então, beleza. Espero. Tchau. Tchau.